Relacionado ao Timor-Ouang, não há dificuldades do filme no Timor, mas o comercial não há impacto se a restrição será na nação rota e o mundo, incluindo o Timor-Leste, impõe a evita a propagação da Covid-19. Também há tempo que o governo do Timor-Leste se discute o que fala o comercial entre a nação CELUC. O Ministro de Negócios Estrangeiros na cooperação, Adelizia Magno, Atolio Hirakne, Afonireno e ao Conselho Ministro, o Quartane. Quando a estudante Timor-Ouang, sempre há obras de israel em Israël, em uma boa fila de Timor, governante Neteten, governos em Bucamíus, em uma boa fila de Tentos, a Equipe Bessic. Eu procuro se ver com o avião Euro-Atlântico, então, se tem possibilidade de acomodar a cidade, eu procuro fazer aprovação do orçamento. Se ver com o avião Euro-Atlântico, então, eu procuro o selo. O caso do avião Euro-Atlântico, então, o único avião que vai dar ao seu programa do mundo mundial, a organização do agentes cooperantes dojek e do sul. Em informação do seu programa do mundo mundial contra o avião do mundo 1º, não está atendido para o orçamento do dia. Octaviano Gomes, Zacinto Fouca, ZMN